Em 2011, foram 5.500 desaparecidos no Rio de Janeiro. Em 2012, esse número subiu para 5.900 pessoas. Desaparece mais gente na democracia do que na ditadura. É inaceitável. O pedreiro Amarildo foi sequestrado, torturado e morto. Não temos uma nova polícia. A pergunta que temos que fazer é onde estão todos os Amarildos. Amarildo foi sequestrado.